A Praia do Morro é talvez a mais famosa de Guarapari e dá nome ao movimentado bairro da cidade. Onde se pode encontrar uma variedade de opções de lazer e gastronomia. São três quilômetros de orla urbanizada com calçadão, ciclovia e quiosques. Sua faixa de areia se estende cerca de 50 metros até o mar, atraindo urbanistas o ano inteiro. Entre as muitas atrações da Praia do Morro, também estão os esportes. O beat tênis é uma das modalidades favoritas de seus frequentadores. Mas também há espaço para o surf e a canoagem. Localizado entre a Praia do Morro e a Praia da Cerca, o Parque Natural Municipal Morro da Pescaria ocupa uma área de 73 hectares. Sua natureza quase intocada abriga animais como saguís, preás, macacos prego e aves marinhas. É lá que alunos das escolas de Guarapari aprendem sobre a preservação do meio ambiente. Durante o verão, o parque chega a receber até 2 mil visitantes por dia. Acessível por meio de uma trilha dentro do parque, está a Praia do Hermitão, com aproximadamente 60 metros de extensão. Mesmo escondida, a praia é servida por um quiosque. Mas o que predomina na paisagem é a natureza. Protegidas por grandes pedras e um muito verde, suas águas são tranquilas e convidam ao mergulho.